Olá, pessoal! Hoje eu trouxe para vocês mais um repaginando o meu esmalte. Vou fazer os upgrades nesse esmalte aqui, tá? É um rosa, bem bonito, fosco, tá? Ele é fosco, não é porque ficou estragou, não, tá? Eu esmaltei com ele anteontem, tá? É esse aqui, nesse formato de florzinha da Carmen Steffens. Eu não sei quanto que custa, não sei se vende ou se é brinde, não sei nada, tá, gente? Esse esmalte aqui eu ganhei e ele não tem nem referência, ó. Não tem nome, não tem número, não tem nada. Eu ganhei de uma ex-cunhada e eu só sei que é da Carmen Steffens, tá? Mas não sei se ela comprou para me dar, se é brinde, não sei nada sobre ele, tá? Só sei que ele é muito bonito, muito fácil de passar. Tá? Foram... Precisei só de duas camadas, tá? A pontinha tá assim porque eu tirei, tá? Ontem eu lavei bastante louça e roupa, então começou a ficar feinha a ponta. Eu tirei a pontinha para ficar regular, tá? E hoje, vim esmaltar aqui com vocês, arrumar, tá? Então, vamos lá. Para o nosso primeiro upgrade, eu vou fazer o bem basiquinho, né? Vou passar um glitter em cima. Esse aqui é da Risqué, chama Disco Douro. Esse esmalte aqui, o meu tá na embalagenzinha antiga, mas eu tenho um dele na embalagem nova, tá? Ainda acha para comprar bem fácil. Eu vi esses dias na Americanas, tá? Pronto. Então, olha a diferença. Ele antes, ele agora, tá? Sem repaginar e com glitter. Se vocês repararam no vídeo, eu nem tirei o excesso de base, porque ele é um glitter bem concentradinho, então a gente nem precisa ficar aplicando assim com muita parcimônia, tá? Agora, o que eu fiz foi esses glitters maiorzinhos assim, eu fui tentando posicionar pelo menos um em cada unha, tá? Porque algumas unhas eu tive que voltar com um pincelzinho e colocar o glitterzinho no lugar, porque o glitterzinho tava querendo ir embora, tá bem? Então, agora eu vou esmaltar a outra unha, vou dar acabamento e vou deixar uma fotinho aqui pra vocês de como é que ficou essa esmaltação depois do acabamento feito, tá? E amanhã eu volto a fazer o segundo, a segunda repaginada. Bom, vamos lá então pra nossa segunda repaginada, tá? Hoje, pra fazer nossa segunda repaginada, eu vou fazer uma francesinha aqui, tá? Como eu não tenho muita habilidade pra fazer francesinha, eu vou usar essa cartelinha de adesivo, daqueles que a gente bota na pontinha da unha, tá? Pra demarcar o lugar onde eu vou pintar. Então, vamos lá aplicar o adesivo, tá joia? Bom, o adesivo aplicado, agora eu vou pintar a pontinha das unhas, tá? Aqui, pessoal, o segredo pra usar esses adesivinhos aqui é você colar bem coladinho, tá? Porque se não aderir bem na unha, o esmalte vaza por baixo e estraga a esmaltação, tá? Outra coisa, assim que você pinta, é bom você já retirar o adesivo, porque se o esmalte começar a secar por cima do adesivo, na hora de puxar, estraga também. Certo? Tirando isso, eu só tento deixar mesmo espacinho na ponta da unha, né? Deixar a francesinha mais ou menos na mesma largura. Nunca fica tudo igualzinho, não. Não sou profissional da francesinha, tem gente que faz com muito mais propriedade do que eu. Mas, enfim, eu faço como eu posso, né? Do melhor jeito, tá? Então, eu vou ficar quietinha aqui pra fazer a francesinha e vocês acompanham aí. Tchau, tchau. E aí, pessoal, pronto. As pontinhas pintadas, tá? Tirar do adesivo, tá? Eu esqueci de comentar com vocês, eu usei esse esmalte aqui, dourado, que é o irmãozinho do rosa que eu tô, tá? Eles vieram num duozinho, assim. E foi esse aqui que eu usei pra fazer a francesinha. Esse aqui também não tem nenhuma referência, tá bom? Não tem nome nem nada. Na caixinha que eu já joguei fora, também não tinha nenhuma referência. Só sei que é da Carmen Steffens, tá? Não sei se compra, se vende, se é brinde, não sei de nada. Então, agora eu vou fazer a outra mão, vou esperar a mão secar pra dar acabamento e venho aqui mostrar pra vocês como é que ficou. Tá joia? Aqui, ó. A diferença de uma mão tá outra, tá? Essa mão aqui tá com a francesinha do esmalte retirado, né? Que eu faço pra durar mais. E essa aqui já tá com a francesinha dourada, que é a minha segunda repaginada pra essa semana. Bom, pessoal, vamos lá. Hora de fazer mais uma repaginada. Tá? O esmalte ainda tá perfeitinho, mas eu tô um pouquinho enjoada dessa cor. Achei uma mania bem chamativa, né? Então, vamos ver se a gente consegue dar uma acalmada nela. Vou usar um esmalte translúcido. Eu escolhi esse aqui, que se chama Bola de Gude, da Colorama. É de uma coleção bem antiguinha, acho que de 2011. Que se chamava Viagem Translúcida, com só esmaltes assim, né? Transparentinhos, que modificam um pouquinho a cor da base, do esmalte de base, tá? Eles são meio assim, estilo Rebu. Tem bastante brilho, mas pouca cobertura. Tá? Esse aqui eu não testei ainda, não. Essa é a misturinha. Vou testar aqui com vocês. Vamos no improviso, vamos no jazz. Tá? Tomara que fique bom e que nós gostemos, tanto vocês quanto eu. Tá? Vamos lá? Tchau. 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 Nas duas mãos e mostrar pra vocês o resultado final, tá? Então, o nosso quinto update, o quinto, nossa quinta repaginada do esmalte, tá? Eu gostei bastante do resultado final, viu? Bom, eu sou suspeita, né? Porque eu gosto muito de unha fosca, gosto muito de glitter, tá? Então, gostei muito do resultado final. E vou mostrar pra vocês agora, então, todos os itens que eu usei nessa mão, tá? Eu comecei com esse esmalte aqui, da Carmen Steffens, que não tem nome nem referência, tá? Que é fosco, rosa fosco, foi o primeiro. O primeiro update, eu passei esse glitter aqui, chama Disco de Ouro, é da Risqué, tá? E ainda existe pra comprar na formulação hipoalergênica, então, quem quiser ele ainda acha. No segundo update, eu usei esse esmalte aqui, que também é do, mesmo do desse aqui, da Carmen Steffens, não tem referência, é um dourado bem bonito. Foi o que eu fiz a francesinha. E esses adesivos de fazer francesinha, tá? No terceiro update, eu dei duas camadas desse esmalte aqui. Bola de gude da Colorama, é um lilázinho translúcido, tá? Que deu uma acalmadinha no rosa, por isso que ele tá esse rosa mais... Mais tristinho, assim, menos vibrante, né? Foi esse aqui que tirou o vibrante do rosa, tá? E hoje, nosso último update, eu passei esse glitter aqui, da Lapogê. Se chama Balada. Ele que é esse glitter furta-cor por cima aí, com os pedaços grandes, tá? E, por cima dele, eu usei uma cobertura fosca, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da ideia pra reciclar suas manis aí. Se você gostou, deixe o seu joinha, por favor. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E se você conhecer alguém que gosta desse tema de esmaltes e... Beleza? Por favor, divulga o vídeo. Compartilha o vídeo, tá joia? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Tchau, tchau.